prosperidade e a bênção para o seu ar, para a sua casa para a sua família, isso pode entregar aí agora crendo na sua vitória levanta a tua mão para o céu, diga comigo glória ao Pai glória ao Filho glória ao Espírito Santo de Deus mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se Deus é por nós se Deus é por nós operando Deus operando Deus posso todas as coisas ainda de pé recebo consagrado homem de Deus pastor Riba e Silva com palma e glória para Jesus glória a Deus pode bater palma e dar glória para Jesus bem forte meus irmãos quem aceita a paz e Jesus é batendo palma e dando glória para Jesus essas palmas é para Jesus é com mais fé pode louvar pode louvar louva 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 quanto mais você glorifica mas Deus te abençoa e o diabo não fica é palma e glória 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 pode glorificar pode adorar levanta as suas mãos para Deus e diga Senhor Jesus eu creio no meu milagre levanta as suas mãos para Deus levanta levanta canta assim porque ele vive vai lá posso crer no amanhã a igreja porque ele vive e aí temor não há bem bonito mas eu bem sei eu sei que a minha vida está onde? está nas mãos do meu que vive está porque ele vive vai lá porque ele vive a igreja a igreja vai lá porque ele vive levanta as mãos temor não há mas eu bem sei vai lá mas eu bem sei eu sei que a minha vida está onde? está está nas mãos do meu Jesus e vi traz o pedido de oração mas traz adorando porque ele vive porque ele vive a igreja porque ele vive vai lá porque ele vive vai lá temor não há igreja mas eu bem sei eu sei eu sei eu sei que a minha vida está 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 nas mãos do meu Jesus que vive está começa dando glória 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 aqui estamos nesta manhã clamando com milhares e milhares de vidas meu Deus que estão em um propósito é um propósito de oração é um propósito de clamor é um propósito de súplica clama meu irmão clama Senhor meu Deus e meu Pai atende a oração do teu povo atende o clamor do teu povo meu Pai que está clamando por um milagre nesta manhã venha meu Deus agora derramar da tua chequinar venha meu Deus agora derramar do teu poder da tua graça da tua comunhão meu Pai venha meu Deus honrar aquele que clama é pra clamar meu irmão é pra clamar agora abre a sua boca e clama abre a sua boca e ora venha meu Deus agora pelejar por esse povo meu Pai olha aí quantas vidas orando meu Pai quantas vidas clamando quantas vidas invocando o teu nome meu Pai e é na beleza da tua santidade honra aquele que clama honra aquele que pede meu Pai honra aquele que invoca meu Deus e é de coração aberto peleja meu Deus agora entra meu Deus agora clama meu irmão clama clama que Deus vai te dar vitória clama que Deus vai fazer maravilhas acontecer no meio da sua casa no meio da sua família o mal não pode resistir meu Deus a igreja orando a igreja está te agradecendo meu Pai por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer meu Pai olha aí Senhor é uma batalha que precisa ser vencida é uma batalha meu Pai que precisa ser vencida e nós não venceremos na força do braço nós não venceremos meu Pai meu Deus ajuda de homem é tua ajuda Senhor é a tua presença meu Pai é a tua graça derrama meu Deus agora clama meu irmão clama entra nos atos do Senhor agora é na fé a fé verdadeira em Jesus Oh meu Pai eu oro com os doentes agora eu oro com vidas meu Pai que estão tão aflita meu Deus que não sabe mais o que fazer entra nesta batalha meu Pai entra nesta peleja meu Pai entra nesta guerra Senhor orianda lá baia orianda lá pra calabasteia honra meu Deus a fé desta mulher que clama honra meu Deus a fé deste homem que clama honra meu Deus agora venha meu Deus trazer um grande milagre para a vida do teu povo que está orando meu Deus é hoje o dia do milagre meu Pai eu oro por aqueles que estão vindo meu Pai meu Deus eles estão vindo de todas as partes do Rio do Rio de Janeiro pra receber o milagre das tuas mãos ó meu Pai é uma alma chorando é uma alma se lamentando é uma vida meu Pai que pede o socorro bem presente na hora da angústia ó meu Deus não deixe o inimigo meu Pai vencer esta batalha clama meu irmão clama ó meu Deus que coisa tremenda que eu já estou recebendo aqui meu Pai é a tua presença Senhor para onde iremos nós se somente o Senhor é que tem a vida eterna meu Pai o Senhor tem a palavra para levantar o doente meu Pai o Senhor tem a palavra para transformar as lágrimas do que chora responde meu Deus agora realiza Senhor esta grande obra meu Pai na vida de cada um que clama na vida de cada um que pede meu Pai é uma batalha que ela enfrenta é uma guerra que ela enfrenta é um desafio meu Pai que será vencido através da oração fala conosco Senhor fala meu Pai ao coração do teu povo meu Deus que coisa maravilhosa é receber a tua presença neste dia é a tua presença que nos ajuda é a tua presença que nos levanta é a tua presença meu Pai que muda Senhor Muda Muda meu Pai fala pra Deus da tua dor meu irmão fala pra Deus da tua batalha fala pra Deus da tua guerra meu Deus atende agora beleza Senhor Muda meu Pai o cenário o cenário o cenário que esta mulher está vivendo é um cenário de tristeza é um cenário de angústia é um cenário de solidão mas agora meu Pai eu já posso contemplar as tuas mãos estendidas confirma agora e dai a tua vitória em nome de Jesus diga amém quem orou com fé pode bater palma e dar glória pra Jesus essas palmas é pra Jesus é com mais fé meus irmãos quem crê que Jesus está aqui diga a glória a Deus quem crê que Jesus está aqui quem trouxe a palavra de Deus pegue em suas mãos Jesus está em nosso meio livro de João capítulo 4 quero saudar aos ouvintes com a paz do Senhor Jesus aos irmãos que me acompanham também pelo Youtube Facebook sejam todos bem vindos transmissão direta e ao vivo do Rio de Janeiro Deus tem uma bênção preparada pra você hoje então você que pode neste momento compartilhar essa transmissão compartilha e você que pode vir pra casa de Deus não fique em casa se ficar em casa você vai perder um caminhão de bênção hoje é domingo primeiro dia da semana tem que começar na casa de Deus e quem começa na casa de Deus termina na casa de Deus cantando o hino da vitória quem começou semana passada na casa de Deus foi uma bênção na sua vida ou não foi e essa semana vai ser melhor ainda porque Deus vai te honrar muito mais do que já tem te honrado posso ouvir um amém da igreja dá uma olhada pra quem tá do seu lado e diga fiquei feliz de te ver na casa de Deus hoje não desse jeito eu já tinha pulado fora não tinha ficado do seu lado não tu virou com a cara triste cabisbaixo e triste ei a bíblia diz alegrei-me quanto me disseram vamos a casa do aqui tem alegria aqui tem alegria então vai de novo bota um sorrisão mostra tua felicidade é assim que você recebe visita na sua casa não não quando você vai receber visita na sua casa é aquele sorriso irmão Marcio aquele sorriso que felicidade de receber você aqui então tem um visitante do teu lado aí ó mostra tua alegria pra ele diga fiquei feliz de te ver aqui hoje ficou feliz ou não ficou só tem um que ficou triste o nome dele é satanás queima ele ou deixa ele então diga sai satanás porque aqui tem alegria de Deus João capítulo 4 versículo 1 Deus tem uma palavra pra você ouvintes vem pra cá porque eu te espero aqui na rua senador pompeu número 27 tá pegando fogo esse lugar só de colocar os pés na calçada já recebe o milagre quem colocou o pé na calçada que já recebeu o milagre já recebeu você nem percebeu mas você já tá curada você nem percebeu mas a doença já foi embora da sua casa você nem percebeu mas o milagre já chegou na tua vida o médico vai olhar e vai dizer você foi aonde mulher você vai dizer fui no pronto socorro de Jesus aonde fica aonde tem um grande médico tem um médico quem é o nome dele é G o nome dele é G então vamos lá Jesus está aqui João capítulo 4 primeiro diz assim a boa palavra de Deus presta bem atenção quando pois o senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele Jesus fazia e batizava mais fazia e batizava mais discípulos que João sem batizava mais do que João do que João sem discípulos deixou a judéia e retirou-se outra vez para a Galiléia e era necessário passar pela província de Samaria chegou pois a uma cidade chamar samaritana chamada Siká perto das terras de Jacó que deu aos seus filhos José e estava ali a fonte de Jacó cansado da viagem assentaram-se Jesus junto a fonte por volta da hora sexta e nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse Jesus dai-me de beber pois seus discípulos tinham ido a cidade para comprar alimentos então ela disse a mulher samaritana como sendo tu judeu pedes de beber a mim que sou uma mulher samaritana porque os judeus não porque os judeus não se comunicavam com o samaritano replicou Jesus se conheceres o dom de Deus e de quem é que está te pedindo água dai-me de beber e tu lhe pedirias e ele daria água viva respondeu ela senhor tu não tens com que tirar a água ao poço é fundo onde pois tem esta água és tu porventura maior do que jacó o nosso pai que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e seu gado afirmou Jesus quem beber desta água tornará ter sede aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede pelo contrário a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida para a vida para a vida levanta a palavra de Deus fala Deus levanta a Bíblia levanta as suas mãos toca-me com brasas no não, não tem que ser mais bonito fala fala Deus você não pediu para Deus fala Deus vai lá sim alegre atenda ao teu mais uma vez fala Deus vai lá fala Deus a igreja toca Senhor vai lá toca-me toca-me fala Fala Deus, a igreja, a igreja é bem bonito, toca Senhor, toca em mim com brasas do altar, fala Deus, bem bonito, vai lá, fala Deus, e aí, vai lá, Sim, alegre, atenda o teu, pode se assentar batendo palma e dando glória para Jesus, está bonito, vai pegar fogo esse lugar, hein, Jesus está feliz com você nesta manhã, hein, Você está trazendo uma alegria para o coração de Jesus muito lindo, ô glória, pode glorificar meus irmãos, pode glorificar, glória seja dada a Jesus, É necessário passar por Samaria, por que que é necessário passar por Samaria? Jesus consegue enxergar a necessidade de ficar por alguns minutos ou por algumas horas na cidade de Samaria, junto a cidade chamada Sicar, Jesus de Nazaré, conhece tudo aquilo que nós estamos precisando e somos carente da bênção do Senhor Jesus, o homem muitas vezes ele é tão ingrato que ele bate no peito dizendo, Eu não preciso de Jesus, nós já nascemos precisando de Jesus, sem Jesus não tem o fôlego de vida, sem Jesus não tem livramento, sem Jesus não tem cura, sem Jesus não tem alegria, Veja os benefícios que nós temos por andar com Jesus de Nazaré, por andar com o homem chamado Jesus de Nazaré, E eu gostaria da tua atenção por alguns minutos, porque eu quero compartilhar uma revelação que Deus me deu, para compartilhar ao seu coração e trazer para você, E dizer para você que você tem muito mais valor do que você imagina, a sociedade pode olhar para você e não dá nada por você, mas o nosso Deus olhou e disse, Por amor àquela vida eu dou meu filho chamado Jesus, por amor àquela mulher eu dou meu filho chamado Jesus, por amor àquele jovem eu dou meu filho chamado Jesus, Entenda meu querido irmão, que quando Deus colocou Jesus nesta terra, Ele colocou para um propósito, e qual foi o propósito? O propósito é único, qual? De salvar, de libertar e de transformar a nossa vida, a Bíblia Sagrada diz que os discípulos de Jesus, Juntamente com os discípulos de João, estão discutindo entre eles, João batiza mais do que Jesus, Jesus batiza mais do que João, Jesus dá uma olhada e diz, eu não vim para disputar com ninguém, eu vim para que todos sejam salvos, só que vocês estão se esquecendo, O que João batiza tem que passar por mim, o que João está fazendo tem que passar por mim, como que tem que passar por ti? João está pregando que eu sou o caminho, João está pregando que eu sou a vida, João está pregando acerca de uma nova criatura, Vocês percebeu que João, ele faz apenas a função de pregar e de batizar, a função de libertar e transformar e de salvar, é minha, não é de João, João prega, João fala acerca do meu poder, e o meu poder é derramado sobre a vida daqueles que aceitam, aqueles que aceitam o evangelho que João está pregando, João, eu faço parte da história da vida deles, eu faço parte da história da família deles, a Bíblia Sagrada diz, que Jesus não vai dar muita atenção, porque ele não veio para disputar com ninguém, ele veio para salvar, ele não veio para mostrar que ele é melhor do que ninguém, ele veio para ensinar, Ele não veio queridos irmãos, para dizer que João estava errado, não, ele veio para dizer, João só prega unicamente, aquilo que é ensinado, o que? O evangelho da salvação, que transforma a vida do homem, vamos dar continuidade ao evangelho, vamos dar continuidade a pregação, vamos dar continuidade ao ensinamento, para que o povo possa reconhecer, que só existe um caminho, esta era a finalidade do evangelho de Jesus, e é até o dia de hoje, Jesus não veio a terra, para levantar uma bandeira dizendo, esta é a igreja certa, não, ele deixou muito claro, esta é a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, a igreja de Jesus é obediente, a igreja de Jesus é única, é exclusiva, na adoração ao rei dos reis, Senhor do Senhor, a igreja de Jesus ela é viva, a igreja de Jesus produz libertação, a igreja de Jesus tem liberdade para ele operar, na igreja de Jesus, meu querido irmão, as coisas é diferente, porque pregador, chegou doente, volta para casa curado, chegou aflito, volta para casa liberto, Jesus estava dizendo, a igreja dos fariseus, a igreja dos saduceus, se pregar o evangelho verdadeiro que liberta, eu também vou habitar lá, mas se não prego o evangelho que liberta, eu não estarei lá, se não prego o evangelho que cura, eu não estarei lá, se não prego o evangelho de arrependimento, eu não estarei lá, eu estou aonde tem a palavra da verdade, eu estou aonde tem o ensinamento verdadeiro, eu estou aonde os verdadeiros adoradores, me adorem em espírito e em verdade, aleluia, Jesus não terceirizou a sua adoração, não, Jesus ensinou o homem a adorar a ele em espírito e em verdade, quando Jesus está deixando a judéia, olhando e dizendo, isso aí não vai dar em nada, estão discutindo, enquanto estão discutindo, tem almas morrendo por aí, não é que a minha igreja é a certa, é que a igreja de João é a certa, enquanto estão discutindo, tem alguém matando, tem alguém sendo destruído pelos demônios, tem alguém sendo afrontado por Satanás, entenda meu querido irmão, o evangelho que nós devemos defender, é o evangelho do Deus vivo, o evangelho que nós devemos defender, é o evangelho da libertação, Jesus sai dali, ele deixa a judéia e retira outra vez para a galiléia, quando ele está indo para a galiléia, ele vai parar na cidade de Samaria, junto a cidade de Sicar, onde havia o poço, o poço que Jacó havia preparado, Jacó havia deixado para os seus caminhos, Jacó havia deixado para seus filhos, Jacó tinha deixado para sua herança futura, o poço de Jacó, ele era conhecido como água viva, as pessoas vinham de todas as partes, porque a água do poço de Jacó era diferente, e quando as pessoas se apoderavam da oportunidade de retirar a água do poço de Jacó, eles sentiam uma alegria muito grande, sentiam um privilégio muito grande, então para retirar uma água limpa, a pessoa tinha que amanhecer diante do poço de Jacó, quando amanheceu o dia, já estava diante do poço de Jacó, a fila era grande, a fila era imensa, a bíblia sagrada diz que Jesus, ele vai ao poço de Jacó, ele dá uma olhada para os seus discípulos, que estão seguindo juntamente com ele, com destino para ir, em meu filho a cidade para comprar alimento, a bíblia diz que quando ele passa pela cidade de Samaria, ele dá uma olhada para os seus discípulos, e diz, nós vamos passar por Samaria, Samaria é mais longe, nós vamos passar por Samaria, Samaria é uma cidade mais distante, nós vamos passar por Samaria, a bíblia vai dar detalhes, e era necessário passar por Samaria, só que o que os discípulos não esperavam é, é que Jesus iria parar na cidade de Samaria, quando Jesus dá uma olhada para os discípulos, ele diz, eu não vou a cidade para fazer compra com vocês, vocês irão sozinhos, e eu ficarei aqui, vou ficar na proximidade deste poço, e quando vocês retornarem, vocês passam por aqui, e nós voltaremos para a cidade de qual nós já havíamos saído, a bíblia sagrada diz, que os discípulos vendo que o mestre está cansado, vendo que o mestre está fadigado, não vão exigir muito do mestre, vai deixar o mestre ali, diante do poço de Jacó, vai deixar o mestre ali, diante daquela fonte, a bíblia sagrada diz, que o povo vai vindo, e o mestre em silêncio, o povo vai chegando, e o mestre em silêncio, o povo vai se aproximando, retira a água, dá para os camelos, retira a água, dá para os animais, retira a água, para lavar a louça, retira a água para beber, e Jesus permanece calado, mas a bíblia sagrada diz, que perto queridos irmãos, da hora certa, do meio dia, lá vem alguém, é o momento em que o poço já não está dando mais água limpa, o momento em que o poço a água já estava mais abaixo, o momento em que o poço já havia sido secado, pela multidão que havia passado por ali, lá vem uma mulher, toda envolvida em um pano, uma mulher samaritana, que está indo retirar a água do poço, não era um horário apropriado para retirar a água, não era um momento apropriado para tirar a água, ela está indo ao poço, quando ela chega diante do poço, com sacrifício está tentando tirar a água, e o mestre percebe a dificuldade que esta mulher está tendo, Jesus vai se aproximar, porque ele percebe que ela não dá bom dia, ele percebe que ela não dá boa tarde, ele percebe que ela não vai fazer abertura para o diálogo, Jesus chega diante dela, e vai dizer, mulher, dai-me de beber, a mulher dá uma olhada e diz, espera aí, essas palavras são de pessoas diferentes, esse sotaque é de pessoas diferentes, não é da mesma nacionalidade, não é da região aqui de São Maria, esse homem é judeu, ela não dá muita atenção, Jesus pede mais uma vez, dai-me de beber, a mulher vai responder e vai dizer, como pode sendo tu judeu, falando comigo que sou samaritana, Senhor, não tem como tirar a água, o Senhor não tem corda para tirar, não tem, o Senhor não tem uma maneira para tirar, não tem, pois bem, eu também não tenho, porque a água que sobrou, é uma água que está muito profunda, e o que eu tenho aqui não é suficiente para alcançar a água, e a água que eu estou retirando, não é uma água boa para beber, você vai perceber que Jesus vai tendo uma entrada, e vai dizer, mulher, se você conhecer o dom de Deus, e quem é que está te pedindo água, você daria um jeito para esta água chegar até mim, porquê? porque a qualquer que beber da água deste poço, vai ter que voltar amanhã para retirar de novo, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede, se você conhecer quem é que está falando contigo, mulher, você daria água, se você conhecer quem é que está falando contigo, você não desprezaria, se você conhecer quem é que está falando contigo, mulher, você abraçaria esta oportunidade, porque tem muitos precisando de ouvir, a pregação do Evangelho que eu tenho para dar, mas se você está desprezando, não tem importância, eu só vim aqui para alimentar a tua sede, não é a tua sede física, mas é a tua sede espiritual, mas se você não quer, mulher, eu vou dar para quem quer, você vai perceber que ela vai se interessar, ela vai virar e vai dizer, por acaso o Senhor é maior do que o Pai, Jacó que nos deu este poço, pois bem mulher, qualquer que beber desta água, vai voltar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, a água que eu lhe der, nunca mais vai tornar a ter sede, Jacó deu o poço, eu dou o poço da vida, Jacó deu a água, eu dou a água da vida, o que Jacó fez foi apenas o poço, e o que eu vou dar a mulher todos os dias, você vai ter na sua alma, todos os dias você vai ter na sua casa, eu não te darei algo passageiro, eu te darei algo que durará a vida inteira, eu não te darei mulher algo, que apenas para um dia, porque a água vai acabar, que a senhora vai levar, e a sede vai voltar, e você vai ter que voltar de novo aqui, a mulher vai olhando e vai dizendo, esse homem é diferente, ele está se intitulando o homem dono da água da vida, eu preciso descobrir aonde tem a água da vida, entenda meu querido irmão, o que a sociedade procura, no presente século é saciar a sua sede, existe pessoa saciando a sua sede nas drogas, existe pessoa saciando a sua sede na bebida, existe pessoa saciando a sua sede na prostituição, existe pessoa saciando a sua sede nos jogos de azares, nos jogos que estão sendo colocados na roda de amigos, em uma roda de truque daí por diante, vai sair dali e vai continuar com sede, porque não adianta alimentar a sua carne, e não alimentar a sua alma, Jesus ele quer alimentar a sua alma, o que faz o homem ser feliz é o alimento para a alma, as coisas deste mundo são passageiras, entenda meu querido irmão, que a pessoa bebe e fica feliz por alguns minutos, e depois vem as consequências, mas aquele que bebe da água da vida, ele é diferente, ele dorme chorando e acorda sorrindo, porque ele sabe, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá ao amanhecer, só tem um que pode alimentar a tua alma, só tem um que pode alimentar a tua vida, só tem um que pode transformar a situação de vida, que você está vivendo, não é Pedro, não é Paulo, não é Tiago, não é Jacó, o nome dele é Jesus de Nazaré, você não percebeu, mas ele passou pelo Rio de Janeiro, ele está parado no Rio de Janeiro, porque ele sabia que você chegaria aqui, sedento de um milagre, sedento de uma cura, sedento da salvação e da libertação, se entrega para ele hoje, anda com ele, e ele vai alimentar a tua alma, aleluias, aleluias, as pessoas acham, agora encontrei um alimento para minha alma, o que as drogas estão acabando com a sua vida e continuam piorando cada momento que passa, essa mulher vai procurar alimentar a sede dela, vivendo uma vida dupla, uma vida no caminho de prostituição, ela vai encontrar, ela está achando, estou no caminho certo, mas quando Jesus chegou, disse, você está no caminho errado, não, eu estou no caminho certo, está no caminho errado, por isso que ela não vai dar abertura para Jesus, mas quando Jesus está dando para ela o que interessa a ela, ela começa a dizer, peraí, agora está mexendo no que eu quero, agora eu vou, entenda que as pessoas só vão se interessar no evangelho, quando o evangelho apresentar o que elas querem, e é por isso que Jesus disse, que aquele que não vem pelo amor, ele vem pela? porque ele está interessado o que? Ser curado, ele está interessado o que? Resolver o problema da família, ele está interessado o que? Resolver uma situação que ele está enfrentando, e é nesta hora que Jesus encontra uma abertura para ele entrar e mudar a história da tua vida, é nesta hora que ele encontra uma abertura para transformar a situação de vida que você está vivendo, porque pregador, porque os interesses, que todos nós que entramos por esta porta, é porque estamos necessitando de algo, não pregador, não estou precisando de nada, está, você só chegou aqui porque estava precisando de alguma coisa, e aí você com esse encontro que você teve com Jesus, você descobriu que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, você veio apenas para tentar resolver o teu problema, e Jesus abraçou a tua alma e está dizendo, não te largo nunca mais, não te deixo nunca mais, entenda que a mulher samaritana, Jesus está fazendo isso na vida dela, Jesus está olhando e está dizendo, mulher, você quer mesmo dar água? Eu quero, eu necessito, então chama o teu marido, pois bem, eu não tenho marido, Jesus disse, disseste bem, você teve tantos maridos e o que você está agora também não te pertence, era dar uma olhada para Jesus e de já contar a minha vida para ele, não é meu filho, este Jesus que eu estou pregando para você, ele conhece o teu deitar, ele conhece o teu levantar, ele sabe dos teus pensamentos, ele sabe do que você está precisando, e é por isso que ele encontrou uma abertura hoje, no meio do sofrimento que você está vivendo, para ele entrar, para ele te curar, para ele te transformar, para ele mudar o cenário da tua vida, e quem bebe desta água, nunca mais quer beber outra, quem sacia a sua sede diante desta água, nunca mais quer provar outra, porque pregador, porque Jesus vai resolver o teu problema, Jesus vai mudar a situação da tua vida, e todos os olhos verão o que é, que operando Deus ninguém pode impedir, ele encontrou abertura para entrar, ele encontrou abertura para falar, não pregador, eu nasci do catolicismo, vou morrer do catolicismo, não vai, o plano da salvação de Jesus para a tua alma te alcançou, não pregador, eu nasci na minha religião, não vou morrer nela, não vai, Jesus encontrou uma abertura, para este evangelho entrar no teu coração, transformar a tua vida, e mostrar para você o verdadeiro caminho, o verdadeiro caminho, meu filho, não é ir para a parecida do norte, o verdadeiro caminho não é para só, não, 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 o verdadeiro caminho, se chama Jesus de Nazaré, anda com ele, trilha o caminho com ele, e será abençoado por ele, aleluias, ela vai buscar a água em um horário que não tinha ninguém, mas Jesus estava lá, ela vai em um momento para não chamar atenção, ninguém vai me ver, Jesus estava lá, ela vai em um momento que já na mente dela não vai ter mais água, não tem ninguém, porque o povo ia até o poço interessado na água, ninguém ia para o poço se não estava precisando de água, ia para o poço porque estava precisando da água, na mente dela eu vou a esse horário, porque a água já não tem mais, já está uma água suja, o povo já foi embora, mas Jesus está lá, eu estou aqui te esperando, eu estou aqui te aguardando, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, percebe que Jesus não arreda o pé do poço enquanto ela não chega, Jesus não sai do poço enquanto ela não chega, porque Jesus queria trabalhar na alma dela, tratar a alma dela, mudar a situação da vida dela, percebe que Jesus está na beira do poço, enquanto ela não chega, ele não sai dali, enquanto ele não fala com ela, ele não sai dali, enquanto ele não anuncia o evangelho que transforma, ele não sai dali, enquanto o evangelho não entra no coração dela, ele não sai dali, entenda que Jesus não vai desistir de você, entenda que Jesus hoje marcou esse encontro com a tua alma neste lugar, para que pregador? Para mudar a trajetória da tua vida, para saciar a tua sede, você não será mais a mesma pessoa depois deste culto não, sua vida não será mais a mesma depois deste culto não, como não vai ser pastor? Quem encontra com Jesus tem a vida mudada, quem encontra com Jesus tem a vida transformada, quem encontra com Jesus, meu querido irmão, não será mais aquela mesma pessoa não, porque pregador tudo na tua boca, a partir de agora vai ser Jesus, é Jesus que cura, é Jesus que liberta, é Jesus que transforma, você vai ser um apaixonado pelo evangelho, você vai ser um apaixonado pelo evangelho, Senhor, percebe que esta mulher quando ela dá abertura, Jesus vai entrando e vai dizendo, mulher, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai e Espírito, e em verdade a água que eu lhe der vai jorrar de dentro para fora, vai fazer uma fonte inesgotável dentro de você, eu quero esta água, então para você beber desta água, eu preciso que você faça o seguinte mulher, o que? Seja uma adoradora, em Espírito e em verdade, mas os nossos pais nos ensinou, que nós precisamos adorar, em Jerusalém, Jesus está olhando e está dizendo, não, eu me importo que os verdadeiros adoradores, me adorem em Espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores, adoram o Pai em Espírito e em verdade, ela dá uma olhada e diz, mestre, eu agora vou me redimir da vida que eu estava vivendo, e vou me entregar a ti, porque eu descobri, que só o Senhor tem a palavra da vida eterna, que diminua eu e cresça o Senhor, sacinga minha sede, alimenta minha alma, muda minha vida, ele vai fazer o mesmo na sua vida hoje, ele vai fazer o mesmo na sua casa hoje, ele vai, já tem gente recebendo da água da vida, já tem gente sendo transformado por ele, já tem gente sendo alcançado por ele, Jesus ele quer a tua alma, Jesus ele quer abraçar a tua alma, Jesus ele quer abraçar a tua vida, Jesus quer abraçar a tua casa, não pregador, eu sou uma pessoa, Jesus não está perguntando quem é você, ele está dizendo depois que eu saciar a tua sede, você não será mais um embriagado, você não será mais um drogado, você não viverá mais uma vida dupla, mas viverá uma vida liberta pelo poder do sangue de Jesus, ei meu querido irmão, percebe, que é só a entrada de Jesus na vida do homem, o homem que recebe a presença de Jesus, tem tudo mudado, o homem que recebe a presença de Jesus, ele muda o caráter, o homem que recebe a presença de Jesus, ele se torna um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, o homem que recebe a presença de Jesus, ele tem uma transformação por completa na sua vida, o homem que recebe a presença de Jesus, não vive mais uma vida de angústia, não, 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 por que pregador? Porque Jesus estará contigo todos os dias, rapaz, de manhã ele está contigo, de tarde ele está contigo, de noite ele está contigo, mas para quem? Para te ajudar a vencer as hostes malignas e maléficas, que o diabo tem tentado colocar sobre a vida do homem, o homem que não tem a presença de Jesus, o diabo domina a mente dele, o homem que não tem a presença de Jesus, o diabo domina o sentimento dele, a mulher que não tem a presença de Jesus, ela acaba se tornando uma maranete do diabo, mas o homem que tem a presença de Jesus, ele bota o diabo para correr, a mulher samaritana está decidida dizendo, eu já decidi, eu vou te adorar, eu já decidi, eu vou te andar contigo, mesmo você sendo judeu, eu sendo samaritana, vou quebrar o protocolo e vou andar com Deus na minha alma, vou andar com Deus que alimenta a minha vida, quebra o protocolo hoje rapaz, sua alma está necessitando dele, quebra o protocolo hoje, tua alma precisa ser abraçada por ele, aleluia, aleluias, fique em pé que eu quero orar por você, Jesus não sai da beira do poço enquanto a mulher não chega, Jesus não vai sair daqui enquanto você não tomar uma decisão na sua vida, quem está sofrendo é você, quem está sofrendo é a sua família, quem está sofrendo é as pessoas que convivem com você, mas hoje Jesus vai fazer morada no seu coração, quando alguém te questionar você vai dizer, eu agora tenho a presença do homem chamado Jesus, pastor, mas eu estou aflito, essa aflição é a sede de Jesus, eu estou angustiado, essa angústia é a sede de Jesus, eu estou desesperado, esse desespero é a sede de Jesus, quer que Jesus sacie a sua sede hoje? levanta as suas mãos para Deus, Jesus não está perguntando quem pecou, Jesus não está perguntando quantas vezes você pecou, Ele está dizendo hoje eu te dou o perdão e abraço a sua alma, levanta as suas mãos, levanta, levanta, levanta as suas mãos, levanta, lava o meu coração, Jesus, vai lá, lava o meu, quem precisa de um milagre já está com a mão levantada, vai lá, lava o meu coração, Jesus, a igreja, lava o meu coração, Jesus, põe a mão no coração, vai lá, lava, lava, se entrega a Deus, lava o meu coração, lava, vai lá, bem bonito, lava, 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 lava o meu, fica em meu coração, fica em meu coração, isso, está bonito, fica em meu coração, Jesus, fica Senhor, fica em meu coração, Jesus, fica, fica em meu coração, Jesus, para tremer tudo agora, vai lá, fica, 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 fica em meu coração, vai lá, Rio de Janeiro, fica, 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 fica Senhor, fica em meu coração, agora é a hora de demorar, mora em meu, mora em meu coração, Jesus, mora em meu, peça para ele morar, ele já limpou, ele já ficou, agora ele vai morar, coração, Jesus, mora em meu coração, Jesus, a igreja, vai lá, bem bonito, mora, 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 mora no meu coração, mora Senhor, vai lá, mora, 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 está bonito, mas pode melhorar, mora no meu, mora no meu coração, mais uma vez, mora em meu coração, Jesus, mora em meu coração, Jesus, mora Senhor, mora em meu coração, Jesus, mora, mora em meu coração, tem que adorar a Deus mais alto, mora em meu coração, mora em meu, os verdadeiros adoradores, adorarão em espírito e em verdade, vai lá, agora para tremer o Rio de Janeiro, vai, mora, 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 mora em meu coração, bem bonito, vai lá, mora, 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 mora em meu coração, começa dando glória, 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 abre a boca e começa dando glória, 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 um coração que tem a presença de Jesus, não tem rancor, um coração que tem a presença de Jesus, não tem maldade, um coração que tem a presença de Jesus, está transformado por ele, então abre a tua boca, porque ele vai fazer morada aí agora, ele vai libertar a tua alma agora, vamos lá, batalhão da fé, orando por aqueles que precisam, entra meu Deus agora, liberta meu Deus agora, transforma meu Deus agora, olha a mudança que Deus é capaz de fazer na vida do homem, calabastro e anda lá para a calabasteia, já tem crente recebendo aí, olha a presença de Jesus entrando aí, olha o são de Jesus entrando aí, já tem crente sendo curado por Jesus, Jesus está modelando o seu caráter, Jesus está modelando a sua vida, Jesus está modelando a tua casa, transforma o Deus agora, o Deus da minha alma, o Deus da minha vida, meu Deus nós temos esse privilégio meu Pai, de ser um ganhador de alma para o teu reino, nós temos esse privilégio meu Pai, de sermos um ganhador de alma para o teu reino, então ajuda meu Deus agora, é para aclamar meu irmão, é para aclamar minha irmã, a lá mastur e anda lá para a calabasteia, olha o poder de Deus descendo aí, olha o são de Deus descendo, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, trabalha na vida daquele que clama, trabalha na vida daquele que pede, trabalha, vai trabalhando meu Deus agora, vai trabalhando meu Deus agora, é para a mão de Deus, não é para a mão do homem rapaz, então abre a tua boca e clama, abre a tua boca e pede, chegai-vos a mim, e eu também chegarei a vós, olha a entrada do mestre aí, olha o mestre entrando na tua Samaria, olha o mestre entrando na tua intimidade, olha o mestre entrando aonde o homem não entra, a calabastro e anda lá para a calabasteia, a lamastro e anda lá para a calabasteia, clama, 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 em algum lugar tem alguém clamando nesta nação, eu já estou vendo a mão do Todo Poderoso estendida, cai fora daí Satanás, cai fora daí, opressão maligna, inchaço do corpo, sai daí, espírito da enfermidade, sai daí, demônios da doença, sai daí, arranca meu Deus agora, liberta meu Deus agora, é para aclamar meu irmão, é para aclamar, você vai ser um bom esposo, uma boa esposa, você vai ser um bom pai de família, um bom jovem, porque Jesus está entrando para mudar o seu caráter, Jesus está entrando para mudar a sua vida, Jesus está entrando para mudar a sua história de vida, a lá para a calabastro e anda lá para a calabasteia, deixa o Espírito de Deus te envolver, vem Espírito de Deus, dá liberdade para Deus, dá liberdade, dá liberdade para a unção de Deus descer, dá liberdade para Deus derramar sobre a tua vida, o batismo com o Espírito Santo, batiza meu Deus agora, Senhor, ela quer sentir mais a tua presença, ô meu Pai, sacia a nossa sede, alimenta a nossa alma meu Pai, ô Deus de poder, eu estou sentindo o fogo do Espírito Santo aqui, eu estou sentindo uma unção de Deus aqui, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, já tem alguém sentindo aí, já tem alguém recebendo em casa, já tem alguém recebendo no hospital, já tem alguém recebendo dentro de um presídio, a graça, olha a graça de Deus descendo, olha a unção de, alamastro e anda lá para a calabasteia, oricanta alamastro e anda lá para a baia, deixa Deus cuidar de você, deixa Deus cuidar da tua casa, deixa Deus cuidar da tua vida, deixa Deus cuidar da tua família, levanta o doente meu Pai, dá vida para aquele que não tem, levanta o paralítico meu Pai, levanta o doente da cama, levanta agora alamastro e anda lá para a baia, levanta e anda, levanta e anda, a enfermidade sai do teu corpo, a doença sai do teu corpo, hoje é dia de milagre, hoje é dia de Deus tocar na sua saúde, toca Nazareno, toca, toca Jesus, toca, oripa alamastro e anda lá para a baia, abre a boca para receber a presença do grandão da Galileia, olha aí, já tem crente recebendo o dom de Deus aí, já tem crente recebendo a unção de Deus aí, já tem crente recebendo, alamastro e anda lá para a calabasteia, alamastro e anda lá para a calabasteia, o diabo perdeu mais uma vez, eu já estou vendo crente recebendo o céu, eu já estou vendo crente recebendo restauração, já estou vendo crente recebendo, deixa o Espírito de Deus te envolver, a doença vai embora, esta enfermidade no teu intestino vai embora, esta enfermidade nos rins vai embora, esta enfermidade que está no teu corpo vai embora, vai acontecer milagres, milagres não se explica, milagres testemunha, faz o milagre meu pai, ela não aguenta mais as dores senhor, ela não aguenta mais meu pai viver, a vida que estava vivendo, clama ao Deus da misericórdia, clama, clama ao Deus que muda a trajeto, alamastro e anda lá para a baia, o diabo está desesperado, porque ele não quer, ele não quer que Deus faz mudança na tua vida, Deus vai fazer mudança na tua vida agora, Deus vai fazer mudança na história da tua vida, você não será mais uma mulher deprimida, você não será mais um homem deprimido, não, 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 tem algo acontecendo aí, é a presença de Deus, é a presença de Deus, é a presença, deixa a presença de Deus invadir, deixa a presença de Deus te ajudar, deixa a presença de Deus te levantar, deixa calabastro e anda lá para a baia, o diabo quer esfriar a tua fé, mas não vai, o diabo quer de todas as maneiras, atrapalhar a tua vida, mas não vai, recebe poder, recebe o céu, recebe, recebe, vai recebendo a presença dele, olha o grandão da Galileia, te resgatando hoje, ori para a labás, ori anda lá para a calabastéia, recebe, é o fogo do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo, meu Deus, tem crente querendo voar já aqui, tem crente recebendo o poder de Deus aí, olha aí, olha o céu descendo aí, olha o renovo, calabastro e anda lá para a baia, o diabo não te para mais mulher, o diabo não te para mais rapaz, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, Espírito de Deus, Espírito de Deus, olha Jesus dando para você, o que Ele deu para a mulher samaritana, recebe o perdão, recebe o abraço dEle, recebe a transformação dEle, ori anda lá baia, ori anda lá para a calabasteia, ori anda lá baia, oh glória, oh glória, aleluia, oh glória, levanta as duas mãos para Jesus, levanta, você vai dar um minuto de palma misturado com glória para Jesus agora, levanta as duas mãos, levanta as duas mãos, levanta o mais alto que você pode levantar, o Senhor está me dando uma revelação, 487 pessoas, um demônio chamado fraqueza espiritual vai cair por terra agora, 597 pessoas, Deus vai derramar a porção dobrada do Espírito dEle sobre a sua vida, 697 pessoas, Deus acabou de reovir a tua oração, já está mandando um milagre na palma das tuas mãos, levanta as duas mãos aí, levanta as duas mãos, 793 pessoas, orando pela salvação de uma alma da família, e o Senhor está dizendo, você vai ver o que eu vou fazer nesta semana naquele lugar, levanta as duas mãos, levanta o mais alto, eu vou dizer pai, eu vou dizer filho, eu vou dizer Espírito Santo, pode bater palma e dá glória, é palma e glória, é palma e glória, é batendo palma e dando glória, é palma e 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 glória, olha aí, já tem crente dando rajada de línguas estranhas, é palma e glória, 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 já tem crente dando rajada de línguas estranhas, olha aí, olha aí, já tem crente sapateando na cabeça do cão, é palma e glória, é palma e glória, É Palme Glória É Palme Glória Rio de Janeiro Meu Deus do céu, abriu o céu aqui agora Abriu o céu aqui agora É Palme Glória Abriu, abriu, abriu Olha aí, é Palme Glória É Palme Glória É fogo, é o céu Meu Deus, eu estou vendo fogo Saindo da tua boca aí Olha aí, Calabas Calabas, Turianda É Palme Glória É Palme Glória, é Palme Glória Deixa Ele te batizar Deixa Ele te renovar Deixa Ele te restaurar É o domingo da restauração Olha aí, tem muito tempo que você não sente a graça de Deus Vai voltar a sentir agora Vai voltar a receber agora É Palme Glória É Palme Glória É Palme Glória O diabo está incomodado com a tua entrada O diabo está incomodado com você Olha aí o câncer explodindo Olha a doença saindo aí Olha aí, já tem paralítico andando ali Meu Deus É Palme Glória Rio de Janeiro Recebe dele Recebe dele Recebe a presença dele Aleluia, aleluia, aleluia Oh Glória Oh Glória É isso que eu estou falando Deus vai saciar tua sede Olha Ele saciando a tua sede aí Olha Ele sacia Calabás 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 Orianda, alabaia Só não recebe quem não dá lugar Já tem crente chorando ali Já tem crente pulando ali Já tem crente falando uma língua diferente ali Oh meu Deus Que coisa tremenda Tá parecendo uma vigília Meu Deus Que coisa tremenda Recebe a presença dele Recebe a graça dele Recebe a comunhão dele Isso 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 É É Poder É Poder Deixa o poder de Deus invadir Deixa 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 Revesse 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 Olha os verdadeiros adoradores adorando aí Olha os verdadeiros adoradores adorando aí Olha os verdadeiros adoradores adorando aí Charabás 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 Turianda, alabaia Aleluias Aleluias Dá lugar pro Espírito Santo Seja bem-vindo Espírito Santo Bom dia Espírito Santo Enche esse lugar Espírito Santo Isso Ele guarda Ele marcou este dia de hoje 8 de setembro de 2024 Pra modelar caráter Pra mudar caráter Pra mudar a trajeta Calabás Turianda, alabaia Oh glória Eu quero orar aqui Por 323 Por 323 pessoas O Espírito de Deus curando 46 pessoas do glaucoma Jesus está tocando hoje Te dando saúde Levanta a mão e venha 63 pessoas me faz saber O Espírito de Deus Você sofria Com desequilíbrio na sua pressão arterial Você disse Deus Eu não quero mais viver a base de remédio Cadê você com a mão levantada Nunca mais vai sofrer com esse mal Levanta a mão e venha O Espírito de Deus me revela 116 pessoas O teu sangue está virando água E hoje Jesus está te curando de uma leucemia Levanta a mão e venha Levanta a mão e venha Levanta a mão e venha Mas vem dando glória para o rei Vem dando glória para o rei O Espírito de Deus me revela 63 pessoas aqui Com uma enfermidade Um desvio na sua coluna Jesus está te curando hoje neste lugar Jesus está dizendo Ei, estava caminhando para uma cadeira de roda Mas agora caminhou para o milagre de Jesus Levanta a mão lá Levanta a mão ali Levanta a mão e venha O Espírito de Deus me revela São 33 pessoas Jesus está dizendo Não é para médico Mas é para minha mão Receba saúde Cadê você com a mão levantada Levanta ali Levanta ali Levantou aqui Levantou Vem correndo Dando glória para o rei O Espírito de Deus me revela 210 pessoas Sofrendo com artrite e artrose Hoje artrite e artrose Vai para o inferno E Jesus te dá saúde Levanta a mão lá Levanta a mão ali Levanta a mão aqui Levanta a mão ali Cadê a glória do Rio de Janeiro? 123 pessoas Você disse para Deus Você disse para Deus Eu vou até lá Mas eu vou para ser curado Eu vou voltar para casa curado Cadê você com a mão levantada? Levantou ali Levantou ali Vem correndo aqui Eu quero orar por 43 pessoas Você sentia fisgada nas tuas pernas Uma coisa ruim você sentia Você disse O que é isso senhor? Senhor eu estou sentindo as minhas pernas queimando e inchando Jesus está dizendo má circulação Mas hoje eu te curo neste lugar Levantou a mão lá Vem para frente agora Vem correndo aqui Senhor tem milagre pastor Rivaí Esta senhora Há mais de um mês Eu estava sentindo uma dor na sua coluna E o exame constou que ela estava com artrose Mas agora na hora da revelação Ela foi curada para a glória de Deus Pastor Rivaí Seu nome minha irmã? Regina Helena Romano Rodrigues De onde? Lá da Taquara Lá da Taquara O que estava acontecendo com a senhora? Eu estou fazendo uns exames Que está caro a besta Está custando 800 reais Para fazer esse exame Até tem um outro agora Que a máquina queimou Mas vou fazer nele também Aí está cheio de artrose Na minha coluna Tudo Só misericórdia Meu Deus Eu falei Jesus é muita dor Não aguenta mais não Não aguentava mais a dor A pressão Estou tomando remédio E a pressão não abaixa Falei Jesus o que é isso? E agora minha irmã Cadê as dores? Graças a Deus saiu Sumiu minha irmã Quem te curou agora? Jesus O que a senhora não podia fazer? Que a senhora está fazendo Como prova do milagre de Jesus Vai lá Faz o que a senhora não podia fazer Está abaixando Olha a mulher abaixando Meu Deus do céu Agora pode levantar a senhora A senhora não podia abaixar assim não Doía muito E agora não está sentindo mais nada Quem curou a senhora? Quem te deu esse milagre Hoje nos sete mergulhos de Namã Foi curada minha irmã Então diga obrigado Jesus Pode bater palma e dá glória para Jesus Pastor Rivaí Esse homem chegou com fortes dores nas suas pernas Mas agora na hora da revelação Ele afirma que a dor na perna sumiu E ele está curado para a glória de Deus Pastor Rivaí Seu nome? José Vicente da Silva De onde? De senador Camará Senador Camará Veio de longe E o que Deus fez na sua vida agora meu irmão? Jesus O que ele fez na sua vida agora? Ele curou minha... Me curou O que o senhor tinha? O que o senhor tinha? Isso Era dor na perna Sofrendo do coração Meu Deus Há muito tempo Até um tempinho bom E agora está curado Não está sentindo mais nada? Não Nas pernas não estou sentindo nada não O coração não doía né? Não doía O coração... O que o senhor tinha no coração? Ah o mento falou O coração estava grande Estava grande E agora o senhor sentiu o toque de Jesus meu irmão? É agora eu senti Então anda aí para esse povo ver Corre aí porque hoje o senhor recebeu um coração novo Faz o que o senhor não podia fazer O médico diz coração grande Ele estava sentindo muitas dores nas pernas Não estava podendo andar Mas agora olha lá o homem andando Veio lá de senador Camará para ser curado Ô meu irmão cadê as dores? Sumiu meu irmão Não está sentindo mais nada? O senhor não podia andar assim? O senhor não podia andar e agora está andando? Quem te curou meu irmão? Jesus Quem te deu milagre Pode bater palma e dar glória para Jesus É Jesus, é Jesus Mas o milagre aqui pastor Rivaí Esta senhora acaba de relatar Que foi curada da coluna na qual Sofria muitos meses de muitas dores E agora na hora da revelação do Espírito Santo Em que Jesus estava dando saúde Ela foi curada para a glória de Deus Pastor Rivaí Seu nome? De Sara De onde? Caxias De Caxias Qual foi o milagre? Ah é o milagre que eu estava com dor nas pernas Ele já passou E agora a dona coluna também passou Não está sentindo mais nada? Não Faz o que a senhora não podia fazer Vai lá Movimenta aí Procura aí agora Aqui é provar Aqui é provar que está curado Não é só contar Não tem que provar que está curado Olha lá Está baixando Está levantando Cadê as dores Minha irmã? Sumiu Quem te curou agora? Quem te deu o milagre? Pode bater palma da glória Para Jesus É Jesus curando O Espírito de Deus Me revela 91 pessoas Não vai precisar Passar por cirurgia Porque Jesus chegou primeiro Para te dar o milagre Jesus está dizendo Deixe as minhas mãos agirem E você vai ver o que eu faço Por você Cadê você com a mão levantada? Levantou lá Levantou lá Levantou ali Levantou Vem correndo aqui 79 pessoas Alcançando o livramento de Deus Para a tua vida O Senhor está dizendo Sou eu o Deus que te guardo Cadê tu com a mão levantada? Levantou lá Levantou ali Levantou aqui Levantou ali Vem correndo aqui 19 pessoas aqui Estava ficando cega Por causa da diabetes Jesus te cura da diabetes Te cura também da cegueira É para levantar a mão E vir correndo aqui É para levantar Vem diante do altar de Deus O Espírito de Deus Me revela 83 pessoas Que sofria de um esquecimento Hoje o Senhor está restaurando A tua memória Cadê você com a mão levantada? Levantou lá Levantou ali Levantou aqui Levantou ali Vem correndo Dando glória para o rei O Espírito de Deus Me revela 29 pessoas Estão preocupadas A toa Porque o que você colocou Nas mãos de Deus Deus está dizendo Estou trazendo Como milagre Para você Cadê você Calabás? Vem Vem com a mão levantada Vem com a mão levantada Hoje é dia de milagre Já tem milagre Já tem milagre aqui Pastor Rivaí O sobrinho dessa irmã Estava internado Entre a vida e a morte Ela veio para a campanha Do mergulho de Namã Foi revelada Pelo Espírito Santo E o sobrinho dela Foi curado no hospital Não tem mais nada E ela está aqui hoje Contando o testemunho Dizendo que Deus fez um milagre Pastor Rivaí Seu nome minha irmã Josefa Vick De onde? Jardim Primavera Qual foi o milagre? Pastor Ivaí O meu sobrinho Pedro Eric O vidro começou a inflamar Que inflamação foi essa? Que quando a mãe Levou no médico Olha Que já tinha passado Para a cabeça Então A equipe de médico Chamou a mãe E falou Olha Se isso aqui Passar para o cérebro Já era Então o menino jovem Estava muito mal Muito mal no hospital Muito mal mesmo Aí quando foi sábado Estava muito mal Até sábado Domingo passado O Espírito Santo Revelou Usou o senhor Aqui tem pessoas Que você tem pessoas Da sua família Internada no hospital E Deus vai visitar E vai curar Pastor Ivaí Isso foi domingo passado Quando foi Domingo mesmo De tarde A equipe de médico Fez Notou a diferença No menino O menino já estava Sentado E chamou o médico Falou Doutor Eu não estou sentindo Mais nada O médico O que é isso Está ficando é doido Aí fez A equipe de exame Pastor Não constatou Mais nada Quarta-feira Recebe o ato E já está trabalhando Meu Deus Estava desenganado Pelos médicos Entre a vida E a morte A senhora Entrou na campanha Jesus fez o milagre Quem deu a vida Para ele Quem curou ele É aqui Tem milagre De verdade Pode bater palma E dar glória Mas o milagre Pastor Ivaí Esta senhora Acaba de relatar Que há mais de dois meses Estava sentindo uma dor Do lado direito Do joelho E agora na hora da oração Movimentando o joelho A dor desapareceu Para a glória de Deus Pastor Ivaí Seu nome minha irmã Antônio Erisman Macedo De onde? Sou aqui do centro Qual foi o milagre? O milagre irmão Que eu Há mais de dois meses Estava sentindo muita dor No joelho Do lado direito E agora não estou sentindo Estava até fazendo movimento aqui Sumiu a dor Sumiu Não tem mais nada A senhora sabe me dizer Quem foi que curou a senhora? Foi Jesus Faz o que a senhora Não estava podendo fazer Faz aí Vai lá Move aí Movimenta aí Meu Deus Está movimentando E não está sentindo mais nada Quem curou a senhora? Jesus Quem te deu esse milagre? Pode bater palma e dar glória Para Jesus Levanta as suas mãos Que eu vou orar Pedindo o milagre de Deus Para a tua vida agora Você que chegou aqui Desenganado Agora é hora do seu milagre Agora é hora da sua cura Agora é hora de Deus Fazer o milagre na sua vida O Espírito de Deus Me revela Dezenove pessoas Com uma enfermidade No seu estômago O trabalho foi feito Para você secar Para você morrer Pele e osso Mas Jesus está colocando Uma gota do sangue dele Trazendo cura Para você agora Levanta a mão aqui Levanta a mão ali O Espírito de Deus Me revela 87 pessoas O Espírito da enfermidade Foi pago Para colocar uma doença Incurável em você E você está recorrendo Médicos E mais médicos Não tem resposta Nenhuma Vai ter resposta De Deus Agora que é a cura Que Ele vai te dar Levanta a tua mão aí Levanta a tua mão aí Levanta a tua mão E começa dando glória 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 Clama a Deus Agora que agora Deus vai te curar Levanta os exames Porque agora Deus vai curar Levanta as tuas mãos Que agora Deus vai te curar O cego vai enxergar agora O mudo vai falar agora As maravilhas de Deus Vai acontecer agora Meu Deus e meu Pai É agora a hora do Senhor agir É agora a hora do Senhor operar Meu Pai Cura meu Deus agora Esta mulher meu Pai Que tinha meu Deus Uma enfermidade É uma hérnia meu Pai É uma doença maligna Que o Senhor coloque agora É a tuas mãos poderosas Meu Pai É Para repreender a diabetes É Para repreender as pestes Do inferno É Sai do caminho dela Satanás Sai da mente dela Satanás Segura que obreira Sai do corpo dela Espírito do inferno É Demônio da morte Não adianta Espírito de luz e fé Não adianta É Sai do caminho dela agora É Meu Deus É libertação Para esta alma É É libertação Para esta vida É É libertação Meu Pai Agora Liberta meu Deus Agora Arranca meu Deus Este mal Põe as tuas mãos Meu Pai Sobre a vida Do teu servo Traz a cura Para ele Meu Pai Agora Senhor O Senhor pode fazer O que o homem Não fez Meu Pai É Agora Através da oração É Agora Através da intercessão É Agora Através Meu Pai Do grande clamor Eu oro Meu Deus Por esta vida Eu oro Meu Deus Por esta casa Eu oro Meu Deus Por esta família É Agora Meu Deus Que o Senhor Faz o que o homem Não fez Venha Venha meu Deus Agora Romper as muralhas Sai Daí Obra do diabo Espírito da enfermidade Tem que bater Em retirada Agora Sai 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 Cura meu Deus Agora Liberta meu Deus Agora Expulsa meus irmãos Expulsa lá para fora Sai 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 Daí Arranca meu Deus Agora A enfermidade Meu Pai Arranca meu Deus Agora A doença Meu Pai Arranca meu Deus Agora As dores Arranca meu Deus Agora Ajuda ali Obreiros Ajuda ali Obreiros Ajuda aí Obreiros Olha Os demônios Estão caindo Para todo Quanto é lugar É os demônios Caindo Começa orando Meu Deus E meu Pai É as tuas mãos Curando agora É as tuas mãos Libertando agora Liberta do vício Liberta das drogas Liberta meu Pai Traz uma resposta Agora E confirma O teu milagre Em nome De Jesus Levanta a sua mão Para receber Jesus O seu coração Agora Levanta a sua mão E diga Senhor Jesus Eu entrego agora A minha vida A minha alma Para o Senhor Salva A minha alma E liberta Para a tua glória Diga meu Deus Eu E a minha casa Serviremos Ao Senhor Salva Senhor Liberta Senhor Transforma Senhor Começa dando glória A glória A glória Olha Jesus Passando uma gota Do sangue dele Trazendo perdão Para a tua alma Olha Jesus Passando uma gota Do sangue dele Trazendo proteção Para a tua vida Olha Jesus Trazendo o livro A meu Deus Que coisa impressionante Vai confirmando A tua bênção Agora Vai confirmando O teu milagre Agora Vai confirmando Meu Pai Sobre a vida Deste povo E dai A tua vitória Em nome De Jesus Mais um milagre Pastor Rivaí Esta senhora Acaba de relatar Que há mais de um mês Estava sofrendo Fortes dores Na sua perna E estava difícil Se locomover Mas agora Na oração De explosão De milagres Ela foi curada Pode movimentar As pernas O Senhor Jesus Tocou nela Para a glória De Deus Pastor Rivaí Seu nome Meu nome é Graça De onde Eu sou lá Do complexo do Alemão Complexo do Alemão Qual foi o milagre Minha irmã O milagre É que eu andava Com muita dor Nas minhas pernas Sem força Só Jesus Aí hoje Eu vim para a igreja Eu falei Que a menina Que veio comigo E falei com ela Eu não estou nem Aguentando descer aqui Mas eu vou Em nome de Jesus No momento que o Senhor Fez aí a oração Da cura Eu senti Eu senti Jesus me tocar E me curar Por dentro e por fora E não foi só Minhas pernas não O meu estombo também Que eu estava com muita dor Meu Deus Jesus me curou De tudo hoje aqui Não está sentindo mais nada Ele é os médicos dos médicos Eu não estou sentindo nada Quem te deu esse milagre Até os ossos Dos meus braços Eu batendo palma Estava doendo Não está Quem te deu esse milagre Pode bater palma da glória Para o rei da glória Pode louvar Já tem milagre aqui Pastor Rivaí Essa senhora Sofria de uma dor De cabeça crônica Chegou aqui Muito mal Mas agora Após a revelação A dor de cabeça crônica Sumiu E ela está curada Para a glória de Deus Pastor Rivaí Seu nome Meu nome é Itaciara Eu moro em Sepetiba Sepetiba Veio de longe Qual foi o milagre Qual foi o milagre É uma pressão Uma compressão no cérebro Que é remédio Em cima de remédio Mas que não dá jeito E ataca o glaucoma Ataca tudo Fibromialgia Tudo que imagina Eu falei assim Eu não aceito esse espírito De dor na minha vida E eu fui visitada Na quinta-feira Na madrugada Por uma serva Ataviada Chegava assim Vai lá na sexta-feira Recebe a unção Que despedaça Todo o jugo E vá no mergulho De Namã Porque você vai ser curado Porque eu vim muito Buscar para todos Sabe Busco sempre Por enfermo Por doente Mas hoje eu vim Para a honra e glória Do Senhor E está curada Minha irmã Não está sentindo mais nada Quem te deu esse milagre Pode bater palma E dar glória Para Jesus Seu nome Ana De onde? Caxia Qual foi o milagre? Milagre que foi Que o meu filho Estava trabalhando Na empresa Ele não estava satisfeito Porque a profissão dele É cozinheiro E aí ele entrou Lá no pão de açúcar Ele começou Dia 5 desse mês No pão de açúcar Meu Deus A porta se abriu Abriu Quem abriu esta porta? Jesus Deus abriu a porta Nesta campanha Pode bater palma E da glória Para Jesus Seu nome Missionária Jordelina Jordelina de onde? Santa Teresa Santa Teresa Qual foi o milagre? Eu vim com muita dor No corpo Até para sentar Estava doendo Para baixar E eu vim orando Pela rua fora Falando com o Senhor Senhor me cura Que eu faça a tua obra Me ajuda Fiquei pedindo ajuda Ao Senhor E para a glória de Deus Na hora da oração Eu pedi a obreira Para me orar Eu falei Obreira estou sentindo Muita dor E ela me orou E para a glória de Deus Já está dando para me sentar Até para sentar Estava doendo muito Meu Deus Foi curada agora Sumiu a dor Sumiu a dor Quem te deu esse milagre Nos sete mergulhos Deus mudou a sua vida Três semanas Três semanas Que está aqui Já conseguiu alcançar Dez mil reais Para pagar as dívidas Aqui Jesus muda A vida do homem Quem te deu esse milagre Está feliz Meu irmão Então diga Obrigado Jesus Pode bater palma E dar glória Para Jesus Não fique triste Daqui a pouco Tem mais Estou esperando você Rio de Janeiro Você que está me acompanhando Neste momento No grande Rio Corre para cá Porque eu quero colocar As minhas mãos Sobre a tua cabeça E profetizar o milagre Que Deus falou Que vai fazer Na sua vida hoje Então vem para cá Rua Senador Pompeu Número 27 No centro do Rio de Janeiro Hoje é o dia Da sua vitória Deus abençoe Estúdio Deus abençoe Brasil Compartilhe Daqui a pouquinho Eu volto com todos vocês Pode bater palma E dar glória Para Jesus Jesus te ama